Hoje, durante todo o dia, os estudantes participaram de oficinas. Nessa, eles aprenderam um pouco mais sobre a fotografia. Cláudio Partes levou diversas obras de artistas renomados para discutir se fotografia é arte. Sim, completamente. É lógico que existem diversas nuances, mas ela pode completamente estar inserida dentro do que chamamos de arte. Embora cada vez mais seja um consenso de que fotografia é ou pode se posicionar dentro da questão de ser arte, é algo que para muitos ainda tem aquele negócio da fotografia ser algo extremamente fiel, um retrato da realidade e coisas que nos dias de hoje, isso é altamente questionável, do quanto ela de fato reflete a realidade. Ingrid afirma que adora sair com uma câmera na mão e fotografar pessoas e paisagens. Beleza. Olha, eu gosto de fotografar pessoas, pessoas e também paisagens, porque eu acho legal ver uma forma lírica dessas coisas assim. Certeza, pessoal, é o que eu digo. Todas as fotos que eu tiro é pensando no Facebook, no Orkut. Esta turma de alunos escolheu aprender um pouco mais sobre animação. A oficina levou os estudantes a perceber que muitos dos efeitos especiais vistos no cinema são feitos à mão. Nesta outra sala, o professor chamava tanto a atenção quanto o assunto. O argentino, que escolheu Petrópolis para viver, ensinou os truques da maquiagem para TV e cinema. Para o teatro, em geral, é muito mais exagerado. Por quê? Porque as luzes em um teatro são tão fortes, né? E, primeiramente, porque o palco está mais alto de onde está a gente e tem muita luz. Então, se o maquiagem é muito fraco, não se nota, não se vê. E o teatro, em geral, também estão em caracterizações. A mostra surgiu no ano passado, depois que o Colégio Dom Pedro passou a contar com o ensino médio integrado. Nele, os estudantes aprendem a desenvolver diversas funções na área da comunicação visual. No ano passado, é um dia com oficinas, com profissionais da área, profissionais geralmente que são de fora, que vêm aplicar oficinas ou para aperfeiçoar os assuntos que eles já tratam em sala de aula ou para trazer coisas novas para eles. Num segundo dia, são as exibições dos produtos que foram feitos ao longo do ano letivo com mesas redondas de discussão sobre os produtos e sobre assuntos que são pertinentes ao nosso curso, como as políticas públicas para audiovisual, jornalismo na cidade, mercado de trabalho. E, num terceiro dia, geralmente a gente faz atividades mais, digamos assim, culturais, né? Mais amplamente falando. Muitos dos trabalhos produzidos no curso técnico já foram exibidos no Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro. O professor Rodrigo explica que, além de criar reportagens e documentários, os alunos trabalham com adaptação de texto literário. Fazem uma adaptação literária, trabalham o texto na aula de português, é ensaiado na aula de teatro e depois eles vão para a minha disciplina, que é a disciplina de vídeo. E nós aprendemos a mexer nos equipamentos, a produzir um filme ou uma reportagem, editam e depois divulgam esse material. Então eles fazem de ponta a ponta todo o material, todo o processo. A mostra, que está sendo realizada em parceria com o Museu Imperial, acontece até o próximo sábado. Estão previstos exibição de filmes, mesas redondas, debates e apresentação dos vídeos produzidos pelos alunos. A programação completa está disponível na página do colégio na internet. O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita.